Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, já peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, deixe seu like, seu comentário. A nossa aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lindo laço todo no aramado, super elegante, tá? Na fita de organza, bem delicado. Tem essa opção aqui também que eu fiz dois em um, tá? No biquinho de pata. E vocês podem estar colocando também na faixinha, que é a pedido de uma mamãe. Claro que eu vim aqui compartilhar com vocês e espero muito que vocês gostem. Então, pessoal, vamos lá para os materiais. A gente vai estar precisando de dois pedaços de fita número nove, tá, gente? Cada pedaço desse de fita vai estar medindo, tá? Vou passar aqui a largura aqui pra vocês, ó. Tá? Vamos estar precisando de dois pedaços de fita, um com quarenta centímetro, quarenta centímetro, e o outro com quarenta e três centímetro, certo? A diferença de um pra o outro vai ser com três centímetro. Então, vai ser o laço cruzado, bem fácil, simples de fazer, tá? Que esse molde, ele fica lindo, com aramado, fica luxuoso, principalmente na fita de organza. Então, vou estar pegando meu pedaço de fita aqui, ó. Vou, sempre eu gosto de fazer ele sem o molde, tá? Ó, passo aqui por cima dos quatro dedos. Venho pra cá, ó. Puxo. Aí, passo um pouco de cola e une aqui as pontas, tá? Então, gente, eu mostrei pra vocês no início o que vamos estar precisando, tá? Esqueci de passar o restante do material, mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá certo? Então, olha só. Enquanto isso aqui seca, ó, espera secar um pouquinho. A gente vai estar precisando de um bico de pato, tá? O meu já está encapado. A gente vai estar precisando de pérolas, tá? Eu vou estar usando pérolas número oito, pérolas número seis, e alguns cristais, ó. Esses cristais aqui, branco, tá? Já aproveitei, já deixei um lado do arranjo pronto e vou estar fazendo outro com vocês. E vamos estar precisando de duas florzinhas dessas em acrícola, tá? Eu peguei aqui, ó, uma extraça de costura e colei com a cola T6000 nas duas florzinhas, tá? Pra gente estar colocando no meio do nosso laço. Então, olha só. Secou um pouco, tá? A gente vai fazer o quê, ó? É esconder essa parte aqui da emenda por baixo. E vocês podem estar fazendo isso aqui, ó, pra estar deixando bem certinho o nosso laço, ó. Aí eu venho aqui, organizo, ó. Ó, mãe. Eu quero que essa parte aqui fique no meio, tá? Aqui a gente vai organizar a fita. Ó, é só vocês irem arrumando. Sempre a gente vai deixar essas bordinhas aqui, ó, fechadas, tá? Porque quando a gente for dar o alinhado, quando finaliza, é essa partinha que abre. Sempre eu gosto de deixar fechado. Então, olha só, organizou. Aqui a gente vem com a agulha e dá seis pontos. Vou dar o meu primeiro ponto aqui, começando de cima pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, e o sexto aqui, ó. Bem simples, tá, gente? Fazer, fica bem elegante esse lacinho, ó. E a gente vem, dá umas voltinhas aqui, ó. E o nosso laço já está pronto. A gente vai fazer o outro do mesmo jeito que eu mostrei esse pra vocês, tá? A gente vai estar fazendo o segundo, que são dois laços, tá? Então, no caso, vai ser o laço duplo, um por cima do outro, ó. Aqui eu puxo pra ficar bem organizado. Ficou mais de um lado que do outro. Olha só, um já está pronto, eu vou recortar aqui o excesso, tá, de linha. Então, pessoal, agora eu vou pegar o pedaço de fita maior, né, ou de 43 centímetros. Vou fazer do mesmo jeito, ó. Eu vou passar a fita aqui, uma das pontas por cima dos meus dedos. Passa a outra parte, ó, venho pra cá. Puxa isso aqui pra cá. E é só a gente unir, tá? Então, é bem fácil. Só lembrar, ó, quem inicia não vai conseguir fazer esse laço, não precisa nem de molde. Se você tem dificuldade, precisa de molde, então, vocês usam o molde, tá, gente? Mas pra quem não tem, pra quem tá iniciando, tá? Bem simples de fazer, ó. Passa cola, espera secar um pouquinho. E a gente organiza do mesmo jeito que eu mostrei isso pra vocês. A gente vai fazer isso também, vamos dar seis pontos. E vamos dar mais seis pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e o sexto ponto. Aqui a gente puxa aqui, ó. Dá umas voltas. E vamos dar o nó do mesmo jeito, ó. Deixe sempre organizadinho. Aqui eu já posso recortar o excesso da linha, ó. Organiza bem, tá? E a gente vai pegar o laço menor e vamos colar um sobre o outro, tá? Vocês podem estar passando a cola quente. Ó, passar pouquinho a cola. E eu venho... Então, a diferença é bem pouquinho, né, gente? Gente, ó, três centímetros. Tá vendo, ó, como a linha veio bem fechadinho e ele abre um pouco? E olha como fica super lindo. Vocês podem estar fazendo o pazinho também, tá, gente? Esse aqui, tá? É só vocês diminuem mais a medida, mas dá pra estar fazendo o pazinho tamanho médio, tá? Vocês podem estar colocando a faixinha. Eu fiz um aqui pra estar colocando a faixinha dois e um. Vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco. Nesse eu vou estar colocando o bico de pato. Então, já tá pronto. Já vou colar o meu bico de pato. Ó, eu passo a cola. Venho aqui, ó. Tralizo. Agora eu vou estar mostrando pra vocês, depois eu faço o acabamento, tá, gente? Eu não vou fazer o acabamento do meio agora. Porque eu vou estar colando o meu aramado, tá, ó. E vou passar a fita aqui por cima. Beleza? Então, olha só. Eu vou pegar aqui o aram. Eu vou estar usando o 04MM, tá? Vou estar usando esse aqui, que é aquele aram folhado que não muda de cor. Então, pessoal. Eu peguei aqui um pedaço de fio, tá? Mais ou menos um metro. Eu vou estar passando aqui uma pérola número 8, tá? Passei aqui uma pérola número 8. E aqui, ó. A gente segura, trava aqui embaixo. E é só agora que a gente girar. Até o tamanho, tá? Que vocês querem que fique. Isso aqui é mais ou menos um centímetro. Eu deixei. Eu vou estar usando uma pérola número 6. Travada no nosso próximo galho, ó. Aí, eu venho aqui mais um pouquinho abaixo. Mas, vou deixar ele um pouquinho maior, tá? Aqui. Travo aqui. E vamos girar. Girei. Aí, aqui eu vou dar aqui um, duas, três, quatro, cinco, tá? Dei cinco giradas pra deixar um espaço de um pra outro. Venho agora com esse cristal aqui. Número 6. Passo por dentro, ó. Que venho aqui mais embaixo. Travo aqui, ó. E vamos girar. Ó. Eu deixei uma perninha aqui menor do que a outra. Que eu vou estar fazendo esse galho aqui direto, tá? Se você tiver dificuldade, você faz um. Depois faz o outro. E é só emendar, tá? Eu já tô aqui no canal vários vídeos mostrando como fazer esse galhinho aqui, que ele é bem simples de fazer, tá? É unindo um no outro, caso você tenha dificuldade, tá? Mas não é fácil, tá, gente? E olha só aqui, eu vou, ó. Uma. Um, duas, três, quatro, e cinco. Deixei um espaço de cinco. Vou passar agora uma pérola número oito na cor amarela. Ai, gente, caiu. Vou usar outra. Trago pra cá. Travo aqui embaixo, seguro, e vamos girar. E aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Ah, ó, cinco. Vou colocar mais uma pérola. Então, vai ser no total, pessoal, cinco pérolas, tá? No total. Já tem quatro. E com essas, cinco. Ó. E aqui, travo aqui embaixo. E vamos girar. Aí, o outro lado, eu vou só mostrar mais ou menos a vocês como é que a gente vai fazer, tá? O processo é o mesmo. E aqui, a gente vai dar uma giradinha até que deixar um espaço. Aí, aqui, eu trago minha... Eu faço isso aqui, gente, ó. Trago um pra cá. Ó. Aqui, eu deixei um espaço, tá? Ó. Aí, eu vou pegar esse meu fio maior e vou trazer ele pra cá, porque a gente vai tá formando outro galinho desse aqui de lado. Tá certo? Então, eu vou pegar aqui a minha pérola número oito. Ó. Então, eu vou trazer essa minha pérola até na altura que está esse daqui. Tá? Ó. Tá na mesma altura. Aí, o que que eu vou fazer? Ó. Preste atenção. Eu deixei um espaço, ó. Trouxe pra cá na mesma altura desse. Aí, eu venho aqui, ó. Segura aqui. E vamos girar. Aí, aqui, eu giro. Calma aí, gente. Tá desfocando. Aqui, eu giro. Ó. Até o tamanho que eu quero que fique aqui, ó. Mais ou menos de um centímetro. O que que eu vou fazer agora? Ó. Vou colocar agora uma pérola número seis. Aí, aqui, a gente já continua fazendo o nosso arranjo normal, tá? Trago pra cá, ó. Segura aqui embaixo. E vamos girar essa pérola. Girei. Sempre deixando um pouquinho mais baixo do que a maior. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou continuar girando, tá? Então, eu vou girar assim, ó. Vocês podem estar pegando assim, pra ficar melhor, ó. Pronto. Deixei um espaço. Aqui, eu vou estar colocando agora um cristal. E assim, a gente vai formando o outro lugar, até finalizar as cinco pérolas, certo? Ó. Vem aqui, ó. Coloquei, girei. Agora aqui, eu vou... Continuar enrolando aqui. Pronto. Deixei um espaço. Agora, eu vou estar colocando a próxima pérola. Bem fácil, né, gente, ó. Agora, eu vou adiantar e volto com vocês, tá? Ó, já tô finalizando. Falta colocar somente uma, ó. Fez isso aqui. Segura aqui, ó. Ó. E continuo deixando o espaço. Ó. Pronto. Vou colocar agora a minha última pérola, que vai ser a pérola número oito. Na cor amarela. Então, pra quem tem dificuldade, gente, vocês voltam o vídeo. Tá, ó. Pegue um fio grande, tá? Um metro e meio. Isso aqui eu coloquei um metro, gente. Ainda eu acho que não sei se vai dar. Mas qualquer coisa eu emendo aqui, ó. Aí, aqui, ó. Já tá no finalzinho, tá vendo? Segura aqui embaixo, ó. E continuo. Girando aqui. Até que enrole toda a parte do aramado. Aqui, depois, a gente organiza, ó. Como ficou. E aqui, a gente finaliza... É... Emendando aqui, né? Enrolando o resto do fio que sobrou. E olha só. Acho que está pronto. Falei que ia adiantar, mas eu resolvi mostrar pra vocês todinho. E esse daqui também já está pronto. Agora, a gente vai recortar esse excesso, porque está bem maior, tá? Vou recortar e é só emendar um no outro. Olha só, pessoal. Já emendei aqui um no outro, tá? Recortei o excesso. É só vocês medirem o tamanho certinho, tá? Que vocês querem que fique no laço de vocês. E é só vocês unirem as duas partes. Eu vou tá colando, pessoal, com a cola quente mesmo, tá? Eu usei até seis mil no outro, tá? Só que vai demorar a secar. Eu vou tá passando aqui um pinho de cola, ó. Venho com o meu aramado. Centralizo bem certinho, ó. E espera secar, tá, gente? A melhor cola de colar bem é essa daqui. Mas como eu vou tá colando, passando aqui o acabamento com a fita número dois, tá? Então, vai segurar bem. Então, vou esperar secar. Lacinho pronto, tá, gente? Por último, a gente vai estar colando as flores em acrícola, tá? Ó, a gente vai tá colando dessa maneira. Se vocês quiserem colar assim também, ó, já fica bonito, tá? E se quiser, pode tá colando assim também, ó. Igual quando eu colei o outro. Prontinho, tá, gente? Já colei, colei com até seis mil, tá? Tá? Um pouquinho mola ainda, mas dá, tá? Olha só, gente, como ficou maravilhoso o resultado. Então, laço fácil, lindo de fazer e fica bem elegante, tá? Por outro, eu vou tá usando a minha etiqueta, tá? A etiqueta da Luana, da parceira aqui do canal, tá, gente? Então, se você quiser adquirir sua etiqueta, é só vocês irem aí na descrição do vídeo, vai ter o link do Instagram da Luana, tá, gente? Eu vou tá colocando também o link do site dela, porque vai ter um cupom de desconto, tá? Com o meu cupom, cupom vocês vão ter o desconto, tá? Comprando diretamente no site. Quando estiver disponível o cupom, eu vou tá colocando também aqui pra vocês, tá certo? E olha só, gente, a perfeição, tá? E olha só, pessoal, eu fiz esse verde, tá? No organza também, dois em um. A mamãe pediu pra tá colocando, tá? Então, eu fiz ele no biquinho de pato, todo encapado, que tá? Que é pra uma criancinha de um ano, ó. Ela pediu pra colocar no biquinho de pato e também que pudesse usar na meinha depois, ó. Aí, aqui, é só a gente encaixar. Ela vem colocar a borrachinha também, hein? Então, tem essa opção, ó. Ela vai botar usando só o biquinho de pato e botar usando também na meinha de seda, certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.